Sejam sempre bem-vindos capricornianos aqui no nosso canal, estamos aqui no primeiro vídeo para falar da primeira segunda semana de setembro de 2019, 2019 onda regido por Marte, aquele que vai ter muitos acontecimentos inesperados, mudanças bruscas em nossas vidas, coisas boas ruins, mas geralmente são mais coisas boas, coisas que a gente tende a crescer e a melhorar um pouco nossa vida, vamos saber aí do amor, como será então essa primeira segunda semana do mês de setembro de 2019, muita energia positiva para você, muita sorte, primeira semana, segunda semana, olha, saiu a carta aqui do coração e a carta da mulher, primeira semana aí no amor capricornianos, uma carta excelente, a carta das cartas, a carta do coração e a carta dos apaixonados, então em relação ao casal aí é muito amor, muita união, né, e vocês vivendo um momento intenso, grandes momentos vivendo a dois aí, tanto também para os solteiros, né, porque aqui ó, na segunda semana saiu a carta das mulheres, ela favorece aí, né, as mulheres do signo de capricórnio, então vocês vão estar sentindo esse leve, aquele espírito de liberdade para as solteiras capricornianas, né, vocês estão muito sedutoras, podendo pintar até mais de uma pessoa na vida de vocês aí, capricornianas, viu, vamos saber agora como é que será trabalho na vida de vocês aí, primeira, segunda semana de setembro, muita energia positiva, muita sorte para vocês, primeira semana, segunda semana, saiu a carta aqui dos ratos e a carta do buquê, a primeira semana capricornianos trabalham em finanças aqui, ó, saiu a carta aqui dos ratos, é, então primeira semana aí, cuidado aí, você que está trabalhando, cuidado com pessoas próximas, tentando roubar a sua energia aí, capricorniano aí nessa primeira semana de setembro, viu, mas você vai superar isso com certeza, com muita força, ok, mas é uma carta de alerta, ela fala também assim, ó, cuidado nos lugares que você anda também com furtos e roubo aí, viu, capricorniano, uma carta de alerta, e por favor também, em relação ao seu trabalho, não deixe assuntos pendentes aí, até que pessoas possam aí, talvez, tentar usar contra você, viu, então é uma primeira semana aí, mês de setembro, uma carta de alerta para vocês, capricorniano, já na segunda semana saiu a carta do buquê, ela já disse que você vai estar num momento estabilizado aí, muita tranquilidade, paz interior, né, principalmente no seu trabalho aí, né, e para os desempregados, né, é um momento assim que você está com tanta energia, né, sua energia voltando aqui, você desempregado aí, que você está com projetos e sonhos aí, talvez saindo do papel, e com resultados também de dinheiro, então pode parar aí, até mesmo desempregado, né, com dinheiro extra, pode estar entrando dinheiro para vocês aí nessa segunda semana aí, do mês de setembro, ok, capricornianos? Vamos saber aqui então da saúde, primeira, segunda semana aí de setembro, energia positiva para vocês, muita sorte, muita proteção, viu? Primeira, segunda semana, saiu a carta aqui da chave e a carta do urso, a carta da chave, né, ela fala que você está no controle da situação, então em relação à sua saúde, né, você está num momento assim de, talvez aí, pequeno assim, em relação a um pequeno tratamento que você tem passando, então você está começando assim a aprender a cuidar mais de você, certo? Você aprender mais aí a correr atrás da melhor qualidade da sua saúde, então você está pensando muito mais agora de você sair aí, né, tanto que na segunda semana aqui, a carta do urso, ela fala de excesso, então cuidado com excessos, né, cuidado aí, porque o excesso hoje está reacionado a tudo, a bebida, alimentos, como também o sedentarismo, né, então aqui você está vivendo um momento aí, uma carta de alerta, que você está no controle aqui também, que você agora vai buscar com esses sinais, você vai buscar melhores condições para você melhorar a qualidade de vida, como meditação, com exercício, né, como dieta, então você aqui realmente nessa semana, você vai buscar a cuidar mais de você, né, com esse alerta, né, cuidado com os excessos e os sinais que o seu corpo está te dando, e você com isso também vai ter força para ir buscar e correr atrás de uma melhor qualidade de saúde, como eu falei, viu, dieta, exercício, né, e meditação, ok? Esse foi o nosso primeiro vídeo, para receber o segundo, você vai no final da tela aí, é só clicar e já vai para o segundo, aí também tem um vídeo aí falando da sua personalidade, né, com a sigla que você combina, se quiser acessar, por favor, você não é no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nosso vídeo e ative o sininho, muito obrigado, Capricorniano, e vai para o segundo vídeo, Passa a Vida Terceira, 4 de setembro, muito obrigado, voto sempre.